Vocês já se preparem para fazer suas perguntas, mas eu vou me conceder o privilégio de ser o primeiro a fazer a pergunta. Eu vou fazer a mesma pergunta para a Mônica e para o Fernando e outra pergunta para eu. A pergunta para a Mônica e para o Fernando é sobre essa questão da isenção dos grandes veículos de nítio. Nós tivemos, alguns que estão presentes aqui, estiveram presentes também no seminário que realizamos dois dias atrás sobre o acesso à informação. Tivemos uma grande discussão, para não dizer um bate-boca, a respeito dessa questão. Representando o governo, ensinando que a mídia é tendenciosa, dando isenção da mídia e o jornalista, por sua vez, fazendo também as suas acusações a respeito da relação do governo com os órgãos de mídia. que, segundo ele, reclamam muito, mas despejam lá dois bilhões por ano, especialmente os grandes órgãos, os grandes veículos. E a Mônica citou esse caso lá do Rio Grande do Norte, que coloca a emissora até na posição de bastante isenção, porque ela, pelo que é entendida, a situação foi justamente para garantir alguma isenção na cobertura do pleito eleitoral lá, que você foi fazer aquela cobertura. Então, queria que vocês falassem sobre isso, a questão da isenção, gente, nós que somos eleitores e eleitores, consumidores de informações, nós podemos acreditar nessa isenção, existem esses interesses ocultos de tanto que você fala. Eu vou fazer uma vez também a pergunta para a Elke, e aí vocês respondem que vocês fazem. E a pergunta para a Elke é a seguinte, se você entende que nessa eleição, esse candidato produto, ele vai continuar a prevalecer, ou talvez haja um ambiente hoje em que a gente espere um candidato que seja mais refleto de si mesmo do que ele é, e não esse produto que ele é? Olha, eu acho que sobre a isenção, nós vivemos numa democracia com liberdade de expressão e opinião. Os meios de comunicação são entidades privadas, porém, os partidos que têm ideologia também podem ter seus meios de comunicação, os órgãos públicos todos hoje têm seus meios de comunicação, e eu acho que os veículos, em geral, adotam posições editoriais que são claras, por exemplo, a favor do livre mercado, a favor da democracia, a favor, enfim, de congelar presos, a favor de não congelar presos, e os leitores, telespectadores, ouvintes, pessoas que entram na internet conhecem os veículos que estão lendo, e sabem o que esperar de cada um deles. É muito difícil dizer, num país tão diverso como o Brasil, que todos os veículos têm o mesmo grau de isenção e que todos fazem a cobertura da mesma forma. Eu posso falar por aqueles que eu conheço, onde há regras muito rígidas, onde há uma preocupação muito grande com o pluralismo, onde existe uma coluna de auto-flagelação diária sobre o jornal, onde há uma pessoa que é paga com estabilidade no emprego para falar mal do jornal todos os dias, e um público aos grupos, que é o Umbudsman, no caso da Polé de São Paulo. E o UOL, que é uma empresa também, o mesmo grupo que eu trabalho, que é o primeiro grupo que foi, eu tenho os mesmos procedimentos. Então, no que diz respeito aos locais onde eu trabalho como jornalista, eu digo que há uma busca incessante pela isenção. E todos nós sabemos que a neutralidade é algo impossível de se alcançar, pode ser sempre, deve ser sempre perseguida. É o que a gente faz. Eu me lembro que em 1992, nós tivemos uma grande discussão no jornal durante o processo de impeachment do então presidente Fernando Collor. E era um massacre. Os petistas hoje, no governo aqui federal, os tucanos em São Paulo reclamam da imprensa, eles têm memória curta, eu não lembro que a imprensa publicava contra o Collor. E aí tivemos uma discussão a respeito de aperfeiçoar um pouco aquilo. E uma das soluções ficou até hoje. Vocês devem ver que ele já leu a Folha. Nós queremos até um chassi dentro do jornal que chama Outro Lado. Porque o repórter fazia o texto, chegava na última hora e apresentava uma linha no final. Procurado, fulano não foi encontrado. Aí a gente obrigou a separar o outro lado, quando havia uma acusação, um título separado. Isso foi em 92. E a partir daí, todas as reportagens... Essa aí é a reportagem, mas do lado precisava ter uma outra escrita. Outro lado com um título dizendo que aquela pessoa acusada respondia a respeito da acusação a ela imputada. Isso que existe até hoje é uma busca grande para apresentar todos os lados de uma história que nunca será complexa, mas, enfim, é perto daquilo que a premência de um trabalho diário como é o jornalista público. Vou pegar um pouquinho do que vocês tinham falado nessa resposta. Acho que tem duas coisas que o Brasil, como sociedade democrática, tem grande dificuldade de poder. O primeiro que é o Estado. O outro que é a imprensa. Tanto é verdade que o fato de que governantes gastem o que gastam para fazer propaganda a seu próprio favor, sendo ele um ocupante ocasional do Estado, mostra claramente como ele acha que é o patrimônio dele mesmo. Ainda o nosso meio político é patrimonialista em relação ao Estado e ele faz o que ele bem entende quando ele está lá. Não querem saber, gastam não sei quanto mais do que o saneamento básico, mais do que a área de enchente, desde que o dinheiro do contribuinte, né? Desde que isso está beneficiado na próxima eleição. Isso é chocante, é um tapa na cara do cidadão brasileiro, um pronunciamento oficial fora de órgão, um pronunciamento usado para o autoelogio, para a autopromoção. Então, quando exatamente isso que foi dito, um candidato de oposição não pode fazer absolutamente nada, pode ser um dado, o governante usa o Estado a favor de um partido, ele privatiza o Estado. Essa falta de compreensão do que é o Estado, do que é o partido, do que é o regime democrático republicano é fonte de muitos dos nossos males e dos males, inclusive, produzidos pela tentativa de corrigir o mal. A gente vai empilhando diversas distorções. A dificuldade de compreender a imprensa é que ela, como ela, digamos, se movimenta na sociedade brasileira, a grande imprensa particularmente, estou falando da imprensa também partidarizada, Brasil afora, e que tem um dono e que conduz ali a opinião pública segundo o seu interesse partidário econômico, mas é que a grande imprensa, ela está dentro do conceito da democracia liberal e nada mais que isso. Não adianta querer dela a liderança da revolução, a liderança dos processos que vão modificar tudo, ela só existe como ela é, com absoluta liberdade para se exprimir, para fiscalizar o poder, enquadrar o poder, dentro do desenho da moldura da democracia liberal, ela é uma instituição da democracia liberal, não é à toa que é a primeira emenda da Constituição americana que fundou o regime democrático, tal como conhecemos hoje, a primeira emenda que diz, não faremos lei jamais para inibir a liberdade de expressão. A imprensa está exatamente nesse quadro e é assim que a imprensa brasileira vem tentando se desenvolver, se profissionalizar e se situar dentro disso. Então a cobrança que as pessoas falam, quando as pessoas dizem que a imprensa não é isenta, que a imprensa é tendenciosa, dá sempre a crítica que se faz ao poder. normalmente é, é isso. A gente vê agora esses dias aqui, acho que foi hoje no jornal, o ex-presidente Lula dizer, a imprensa não dá as notícias boas, mas eles pagam essas fortunas para as notícias boas, a notícia boa é propaganda, não é? A função da imprensa não é cobrir e dizer esse governo é muito bom, veja o que ele fez, não sei o que é isso, e esperamos, espera-se que o cidadão que desfruta da facilidade boa concedida pelo governo tenha ele mesmo descoberto, esteja lá usufruindo. A imprensa vai lá para dizer, isso aqui é bom, mas olha, aqui também está meio errado, não é bem assim, isso aqui feriu a lei, isso aqui custou mais caro, isso aqui houve um desvio. Não é para isso que imprensa serve, sem ela a gente estaria lascado com a tentação de abarcar, engolir, jantar como aperitivo, sobremesa e prato principal o Estado que tem nos partidos, os partidos querem, logicamente, devorar tudo isso. A imprensa ainda que faz, eu tenho essa expectativa de que a imprensa vai ser uma imprensa que vai reconhecer isso aqui, foi muito bom. Agora, a crítica é incônica, porque ele está criticando o governo e o PT, mas também der um pau na oposição do Lula. Essa sensação de que a gente tem sempre que ter um outro lado para dar por dois pesos em coisas que não têm o mesmo peso, em situações que não são equivalentes, vai começar a empilhar novamente problemas que vão ter distorção. A imprensa, a sociedade brasileira tem que aceitá-la pelo que ela é. Ela é isso. Ela é uma instituição que tem valores liberais, portanto, não adianta esperar dela a defesa de valores de esquerda ou de extrema-direita, porque não é isso, ela não será isso. Ela tem valores liberais, que é o que a cria e o que a sustenta como liberdade. E ela, portanto, esses valores serão aplicados na ponderação e na hierarquia das notícias que ela explore, na forma como ela vai cumprir, o que não significa que dentro dos jornais o debate não seja intensíssimo entre as diversas tendências que os jornalistas têm, as simpatias ideológicas, as simpatias partidárias. A gente vive num pau dentro de uma redação, não é, Fernando? O tempo todo é uma discussão, quer dizer, você faz uma matéria de um jeito, tem alguém que diz assim mas, impressionante, você usou aquela palavra, você carregou ali, por que você carregou lá? Eu leio a Folha todos os dias, desde que eu aprendi a ler, e todos os dias eu ligo com a Folha. Mas é impressionante, como é que a Folha publica esse negócio? É assim que a gente funciona. O tempo todo criticando e se questionando, esse conflito entre visões da realidade dos fatos é atual, a gente vive disso, a gente se alimenta, a gente tem um vício disso. Se tem três jornalistas que estão conversando, a gente vai falar mal do que a gente está fazendo e mal do que os outros estão falando também. Porque o tempo todo há uma crítica e uma tensão, porque lidar com fatos não é fácil. A única coisa que a gente não pode deixar de fazer é lidar com o fato. É o fato que a gente tem que experimentar, olhar, ver quantos lados ele tem, perguntar para ele várias coisas e chegar a uma conclusão se ele vale ou não, como notícia, e ser publicado e tudo mais. Enfim, o que se chamam de isenção, eu tenho até dificuldade de definir. Quando alguém trabalha, a imprensa não é isenta. Mas o que é a isenção? O que é a isenção? Todos os dias fazer duas colunas. Notícia boa, notícia ruim, notícia boa, não for nem soma geral, imprensa de contabilidade, zero, isso aí é isenção? O que é a isenção? Todas as vezes que você falar, dura criticamente um governante de um partido, você vai também fazer a mesma... Isso seria papel da imprensa? O que é a isenção? A imprensa que disputa com o leitor do mercado, ele tem que oferecer a melhor mercadoria possível, que é a boa informação. E oferecendo isso, ele satisfaz a necessidade de informação daquele leitor. E ele vai ser mais ou menos liberal, mais pró-justiça social, ou mais pró-mercado. E as pessoas vão escolher as interpretações dos fatos que digam respeito aos seus valores também. E quanto mais plural, mais informação vai conviver no mesmo espaço de mercado, que também é um espaço democrático. Antes de eu responder a pergunta de quem foi feito, eu só vou fazer aqui, responder ao Fernando, que eu não sou contra, digamos, uma assessoria de comunicação. Eu sou contra esse modelo que é praticado. Como você mesmo colocou, o sujeito já pagou 30 milhões. Então, fica muito difícil, como eu brinco, um remis mortal, concorrer com o poder econômico desse. Pessoas bem intencionadas, elas nem entram na política, porque elas já sabem que eu vou perder. Eu não tenho como concorrer com isso. E ainda tem a questão de toda a difamação que ela vai sofrer na propaganda. Eu tenho um conhecido que ele é marqueteiro. E eu troco assim, figurinha com ele até para entender esse lado. E ele acabou até me revelando. Essa é a minha última campanha. Eu estou saindo. Porque o que os eleitos que eu faço a campanha depois querem, porque, claro, todo mundo sabe que quando um candidato ganha a eleição, a agência que fez a campanha dele, automaticamente, será a agência da publicidade institucional, que está contratada. Então, ele diz, os caras fazem a maior lambança quando são eleitos, o barco de governo, aí vem aqui para a minha agência para eu consertar. Através da propaganda. Eu não tenho mais sossego. E eu não era bem assim que eu pensava que fosse. Outro dia eu tive que chegar para um senhor, num município pequeno, um cara sério, comerciante, não tinha, assim, conduta ilibadíssima. E ele queria se lançar a prefeito, tendo em vista todas as anomalias que ele estava vendo ali na sua cidade. E o povo sofrendo, enfim. Aí ele disse a seguinte frase para o cara. Você tem certeza que você quer se lançar a candidata? Você está ciente que depois da campanha, sua mulher terá lhe traído, será uma dúltera? Você será um sonegador fiscal, por exemplo? Porque é tudo isso que os seus concorrentes vão dizer de você. Eles vão bater na sua moral. Eles não vão apresentar o programa partidário deles, o que eles pretendem, o programa de governo, o que eles pretendem fazer. Enfim, não vão fazer nada disso. Eles vão bater em você. Então, a campanha eleitoral hoje é isso. A campanha eleitoral hoje é o que é vedado pela legislação, é fazer terror, terrorismo político com os eleitores. É isso. Então, eu não sou contra assessoria de comunicação de forma nenhuma. Eu sou contra o modelo. E eu acho assim, a gente não pode, a legislação, a justiça eleitoral, não pode ficar assim também se perdendo em filigranas. E, respondendo a pergunta do Henrique, eu acho que essa eleição, sinceramente, vai ser até pior. Em termos dessa questão da propaganda. Até porque a gente já viu o pronunciamento do mais alto representante da justiça eleitoral dizer que, na campanha ou pré-campanha, meio que a gente deve deixar as coisas no laissez-faire, laissez-passer. Já que todo mundo troca chumbo, a justiça eleitoral não deve perder tempo analisando até ações, por exemplo, de propagandas partidárias sendo utilizadas na realidade como propaganda eleitoral extemporânea, antecipada. Então, eu acho que a gente não deve esperar um cenário muito bom para as eleições, não. Assim, a minha visão, até o próprio encaminhar das ações preventivas, enfim, da justiça eleitoral. Eu acho que o campo vai ser conturbado.